Uma aplicação consiste em seis depósitos consecutivos mensais e iguais a 300. Se a taxa de juros compostos utilizada é de 5% ao mês, o montante em reais um mês após o último dos seis depósitos é. Então, pessoal, isso é um probleminha de rendas certas. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Tivemos aqui seis depósitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada um no valor de quanto? De 300 reais. Ou seja, são prestações, melhor dizendo, são parcelas uniformes. Então, eu estou chamando aqui os depósitos de parcelas. Então, o nome desse assunto na matemática financeira seria rendas certas. Para achar o acumulado dessas parcelas na data 6, eu tenho que usar essa formulazinha aqui do montante. Montante é igual à parcela vezes o fator de acumulação, que é o SNI. Ou seja, o SNI significa soma, soma das parcelas, é o fator de acumulação. É ele que vai corrigir essas parcelas no tempo. Legal? Ah, Marcão, por que eu não posso somar 300 mais 300 mais 300? Por quê, pessoal? Vamos lá, para você tirar uma onda. Em matemática financeira, só podemos somar valores em uma mesma data. Por quê? 300 reais na data 1, esses 300 reais na data 6, já vai ter um valor diferente. Por quê? Da data 1 para a data 6, eu tenho que capitalizar esse valor. Então, a ideia, pessoal, é como se nós jogássemos cada uma dessas parcelas para a data 6. Então, a primeira parcela da data 1, quando eu jogar essa parcela lá para a frente, lá para a data 6, ela já vai ter outro valor. A parcela da data 2, quando eu jogar ela lá para a frente, ela também já vai ter outro valor. Por isso que a gente não pode somar as parcelas. Por quê? Elas estão em datas diferentes. Ficou claro isso para você? Então, o acumulado na data 6, quem vai dar isso para a gente, é aquela fórmula ali. Montante é igual a P vezes o SNI. Então, vamos lá. Desenrolando aqui a fórmula. Montante vai ser igual a parcela. Qual é o valor da parcela? O valor do depósito. 300 reais. Isso vezes o SNI. O que significa SNI? É o fator de acumulação. Ele já dá até um nome aqui para a gente. É o fator de acumulação de capital para os 6 depósitos. Para os 6 depósitos. Deixa eu até melhorar aqui. É o fator de acumulação de 6 depósitos para uma taxa de quanto? De 5%. É o fator de acumulação de capital para 6 depósitos, 6 parcelas, com uma taxa de 5%. A gente vai olhar aqui. Tempo. 6 depósitos. Há uma taxa de quanto? De 5%. Qual é o fator? Qual é o valor do SNI? Está aqui. Qual é o fator do SNI? 6,80. Então vai ficar M igual a 300 vezes 6,80. Então já está tudo ali na tabelinha. Tudo lindo. Aí qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Deixa eu sair daqui. De novo vai cortar ali. Muita calma nessa hora. Qual é a jogada ali para a gente dar o fatality? O zero e a vírgula, eles se odeiam. Então esses dois zeros, esses dois zeros, eu vou eliminar as duas casas decimais. Então dois zeros se anulam com duas casas decimais. Então ali é a mesma coisa que 3 vezes 6,80. Essa é a ideia. 3 vezes 6,80, isso aí vai dar 2.040. Então qual é o acumulado dele? Vou até puxar aqui. Qual é o acumulado dele com esses seis depósitos consecutivos? 2.040. Só que ele quer pegar esse dinheiro um mês após o último depósito. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar mais 5% em cima de 2.040. Por quê? Eu tenho que capitalizar mais um mês. Ele vai pegar esse acumulado um mês após. Então 5% de 2.040 acho é 10%. 10% é 204. 5% é 102. 2.040 mais 102 vai dar... Opa! É o inimigo. 2.040 mais 102 vai dar 2.142. E2. Olhando ali as opções gabarito letra brava.